. . . . . . . com salva de palmas para ele, atual campeão defendendo o título, Zona Leste de São Paulo, salva de palmas para Didinho, Will Martins, O Juan, dá um jeito no pessoal pra nós, por favor. Vamos lá. Primeiro round. O negocio que tá aí ainda? Ah, sim. O negocio que tem coisa freestyle, hein, mano? Vamos lá. Noventa segundos de scratch, primeiro round, pra DJ Vice. Epa, 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 maluco, qual que é a treta? O grande campeão, 2018, Santo Laranqueira. Crisão! Aí, galera, querem ver o tio Will pagar mico lá da frente? Vamos lá, foram play Потом. Vamos lá. Tão gente tem que caso de não ser tão rápido. Não, são só. Eizo, iuso, 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 iuso! A CIDADE NO BRASIL 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 90 segundos de batida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.